C4 Pedro, Melhor, Jerusson Israel, Daimon e Adekefi, Banda. Bem-vindo à Angola Record, subscreva no canal deste lado. Finalmente, Jerusson Israel participou no programa Fly Podcast e ele revelou lá quanto de cachê que ele cobra para uma atividade em Angola ou no estrangeiro. Ele falou que Angola cobra 10 milhões de guanzas e no estrangeiro cobra 30 mil dólares, que é equivalente a 25 milhões de guanzas atualmente. Bem pago. É possível revelar um cachê de um show? Não, né? São questões contratuais e confidenciais. Não tem problema. Não tem problema? Tranquilo. Quanto é que cobras por um show? 10 milhões por aqui, 30 mil dólares para fora de Angola. Estava a esquecer a participação. Calma, 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 calma. Peraí. 10 milhões por show. E tu tens show todo final de semana? Não, nem sempre. Ok. Ok. Depende do show ou o cachê único? Sim, quando eu estava com o cachê, tipo, há 8 milhões, né? Esse aqui é o nosso último dia. Tava 8 milhões. Eu tinha muitos shows, tipo, e estava a ser... Estava a ser... Era muita pressão, né? Não, não, não. Menta a cláusula. Não, não, não. Estou a ver mesmo por... Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não. para puxar os seus agentes ou fazer a ligação e saber no privado quanto é que ele custa. C4 Pedro, o que é que tens a dizer desta afirmação de Jerilson Israel como músico nacional a fazer essa faturação em shows, principalmente aqui? Eu, C4 Pedro, não tenho absolutamente nada a dizer sobre isso. Não fui eu que falei, não falei sobre os meus cachés. Eu acho que ele usou da sua liberdade para dizer o quanto ele ganha. Mas os nossos artistas aqui já... Não posso falar também sobre os artistas. No teu caso, então. Pronto, vamos falar no teu caso. Eu nunca irei partilhar o meu caché em cadeia televisiva. Acho que quem estiver interessado em saber quanto é que eu custo, liga para os meus agentes, liga para o meu booking e saberá quanto é que eu custo, tanto para Angola como para fora de Angola. Então, eu jamais diria uma coisa dessa. Eu não, eu não diria. Não falarias sobre o teu caché em rede nacional, né? Relativamente a... Não, aqui tem muito desfito sério nesse país. É melhor não falar nada. É melhor ficar só assim. Mas eu cobro um caché justo. Aquilo que eu acho que tem a ver com o meu valor e também com a realidade do país. Procuro não sair muito daquilo que é a realidade. O que é que eu acho que é a realidade? Tchau. E aí pessoal, tenho uma fofoca, um babado incrível para vocês. A MP está com uma grande promoção de decoração de eventos, luzes, palcos, pistas de dança, estruturas por apenas 50 mil quadras em toda a Luanda para todo tipo de eventos. Então aproveite e ligue já para o 923-298-682. Estamos localizados na Samba, no antigo Contro, então é isso, aproveitem meus amores.